Uma cliente comprou um bolo, comeu quase todo e disse que tava estragado. Galera, essa história é verdade, tá? Não é fake, não é mentira e muito menos fake, tá? É verdade, aconteceu comigo mesmo. Enquanto eu vou montando esse pote da felicidade no sabor de ovo maltine, eu vou contar essa história pra vocês. Eu acho que era o ano de 2017, se eu não me engano. Todo ano a minha cidade tinha a festa das rosas e eu ia com a minha bicicleta de doces vender bolo num pote. Eu vendia numa média de 200 bolos por noite. E eu tava atendendo muita gente nesse dia. Então eu tava com uma amiga minha que sempre trabalhava comigo nessas festas e o meu marido. Então estávamos nós três atendendo. Veio uma cliente, comprou um bolo no pote e foi assistir o show. Depois ela voltou com o bolo quase todo comido. Gente, tava todo comido o bolo. E disse que tava estragado. A gente se olhou, cheirou o bolo e o bolo não estava estragado, gente. Ela queria trocar outro sabor ou dinheiro dela de volta. De 200 clientes, só ela reclamou. Eu vi que ela tava querendo confusão e dei um bolo.